Bom dia! Tempo de retornar. Jesus Cristo contava histórias de um modo único, chamadas de parábolas. Numa delas, um menino criado com amor e cuidado, pega todas as suas coisas, abandona um futuro certo e sai em busca de uma vida cercada de prazeres. Decorrido algum tempo, o dinheiro acaba, a alegria desaparece, a esperança cessa, os colegas se despedem. Para se manter, consegue um emprego numa fazenda de criação de porcos e passa a se alimentar da comida dos animais. Em meio à sua humilhação, reconhece seu erro e decide voltar para casa sem saber se será aceito. Para sua alegria, o Pai espera por ele e celebra uma grande festa por causa do seu retorno. Um dos propósitos de Jesus com suas parábolas é nos convidar para participar da história. Pode ser que estejamos como rapaz orgulhoso e humilhado. Pode ser que tenhamos ido longe em nossa sucessão de erros. Pode ser que tenhamos fechado todas as portas que nos foram abertas. Pode ser que o fracasso tenha se tornado nosso companheiro definitivo. Pode ser que nossos olhos só vejam as sombras da noite. Podemos voltar. A porta de nossa casa continua aberta. Podemos recomeçar. O apoio não nos será recusado. Podemos retomar nossa vida. A vitória, sob a luz da alegria, ainda é possível. O Pai nos aguarda para festejar o nosso retorno. Bom dia. Bom dia do Israel Belo de Azevedo.